O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e tem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Vivo sempre a esperar O Trenzinho na estação Só pra ver se ele trouxe A dona do meu coração O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Este Trenzinho malvado Tem me feito um sombrador O Trenzinho vai e volta O Trenzinho não me faça Enlouquecer por amor O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e volta O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Só quem não volta é meu bem Esse trenzinho malvado, tem-me feito um sofredor Ah, trenzinho, não me faça enlouquecer por amor Oh, trenzinho, vai, vai Oh, trenzinho, vai, vem Oh, trenzinho, vai, volta Só quem não volta é meu bem Oh, trenzinho, vai, vai Oh, trenzinho, vai, vem Oh, trenzinho, vai, volta Só quem não volta é meu bem